Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wizzy, sejam bem vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Tutorial E o tutorial de hoje é como fazer uma máquina Ou por assim dizer, uma fazenda totalmente automática de trigo, batata e cenoura Ela funciona perfeitamente para esses três itens aqui Então hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo tutorial de como fazer essa máquina, né? Ela é bem simples de se fazer e ela é muito compacta e rende bastante item mesmo, beleza pessoal? Então temos aqui os três ejetores que funcionam basicamente para ejetar aqui as bone meals E os três depósitos de bone meals que você vai precisar, que é uma das coisas mais úteis, né? Você precisar fazer isso Aí você me pergunta, pô, como é que eu vou conseguir esse tanto de bone meal? Pessoal, vou estar deixando um link na descrição de um vídeo tutorial que eu fiz De como fazer uma mob spawner trap de esqueleto, muito útil mesmo E rende bastante bone meal e bastante flecha, beleza? Então se você achou uma mob spawner de esqueleto e não tem nada para fazer com ela Assente esse vídeo aí que eu vou deixar na descrição Ou até mesmo ir na própria tela aí, você para clicar no negócio Vai abrir uma tela aí e o vídeo tutorial que eu fiz de como fazer uma mob spawner trap de esqueleto E você vai conseguir, em média, isso aqui tudo de bone meal em apenas alguns minutos, beleza pessoal? Enfim, então me deixa de enrolação e vamos para uma demonstração bem rápida aqui, beleza? 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 Beleza pessoal, voltei aqui no meu mundo de tutoriais E para a gente começar a fazer essa máquina de plantação automática aqui Você vai precisar cavar um buraco de 3 de fundura, 7 de largura e 8 de comprimento, beleza? Então a gente tem aqui mais ou menos 8 por 7, né? E a parte da frente da nossa máquina vai ser onde tem 7 Então vamos definir aqui, né? Já que aqui é 7 de largura, vamos definir o meio Então o meio é isso aqui, essa aqui é a parte do meio, né? Chegando aqui no meio, nesse primeiro bloco aqui A gente vai andar mais um bloco para o lado Andando esse um bloco, a gente vai colocar um bloco de redstone Vai ficar basicamente desse jeito E na frente desse bloco de redstone, a gente vai colocar um pistão grudento Virado para o bloco de redstone Então vai ficar basicamente assim, né? Em cima desse bloco de redstone, você pode colocar qualquer bloco A sua escolha, no caso eu vou colocar um de ferro para ficar mais fácil aqui E em cima desse bloco de ferro, você vai colocar uma placa de pressão Pode ser de madeira ou de pedra, você escolhe, beleza? Não pode ser essas duas aqui, porque essas duas aqui é de pesagem Então tem que ser a de madeira ou a de pedra, beleza? Ter feito isso, quando a gente pisar aqui, ele vai ativar o pistão grudento Junto com o bloco de redstone, beleza pessoal? Depois de ter feito isso, você vai quebrar um bloco aqui embaixo do pistão Um bloco, né? Embaixo, atrás do pistão grudento Vai colocar outro pistão grudento virado para cima Vai colocar um bloco de terra normal aqui em cima desse pistão grudento Vai colocar atrás do bloco de terra um repetidor de redstone Atrás do repetidor de redstone, uma redstone normal Debaixo dessa redstone normal, você vai colocar aqui uma tocha de redstone Em cima desse tocha de redstone, você vai colocar mais um bloco de ferro Assim, vai fazer meio que um repetidor de redstone aqui, né? Só que ele vai apagar no caso, porque não está completo Em cima desse bloco de ferro aqui, você vai colocar mais uma redstone Do lado dessa redstone, pessoal, você vai colocar aqui mais dois blocos de ferro Então vai ficar basicamente desse jeito, né? E para completar, debaixo desse bloco de ferro aqui, você vai colocar uma redstone de cada lado, né? Nas laterais Então vai ficar basicamente desse jeito Aí você vai puxar mais duas redstone aqui em cima desses outros dois blocos aqui, né? No caso, vai formar um repetidor completo, então vai ficar repetindo o sinal No caso, eu vou colocar uma tocha aqui só para não ficar essa repetição toda aqui E atrapalhar o escutar aqui, né? Beleza? Opa, cortei o sinal sem querer Depois de ter feito isso, pessoal, você vai puxar dois blocos, no caso Deixa eu dar só uma... Aí depois de ter puxado, pessoal, esses dois blocos aqui, você vai fazer o seguinte Vai colocar um bloco em cima desses dois últimos Aí você já pode quebrar esse bloco aqui de baixo Vai puxar uma redstone para... na frente desses dois... atrás, no caso, esses dois blocos aqui E nesses dois blocos aqui você vai colocar, pessoal Um rejetor aqui, outro rejetor aqui e outro rejetor aqui, né? No caso, conhecido no jogo inglês como dispenser, né? É o rejetor de bolinha redonda, não tem aquele triângulo, é um redondo, né? Então vai ficar basicamente desse jeito aqui, né? Então, quando você pisar aqui, deixa eu só desativar e tirar essa tocha No caso, vai ficar um ativador automático Tanto para esse aqui, esse pistão, tanto para os rejetores, né, pessoal? Então, deixa eu só tirar isso aqui Para não ficar essa repetição toda, beleza? Para você não vai atrapalhar e tal Prosseguindo aqui, né, pessoal? Então, depois de você ter feito isso, a gente vai fazer aqui o sistema Para o redstone aqui não ficar ativado a toda hora, beleza, pessoal? Então você vai fazer o seguinte, vai ligar Redstone Vai puxar a redstone dessa redstone aqui Nossa, caramba, tá uma barulhira aqui, deixa eu abaixar o som Você vai puxar Redstone do lado desse bloco de redstone Do lado do pistão Vai virar aqui a redstone Vai puxar até aqui E, como é que eu falo, pessoal? Aqui, nesse bloco aqui Onde a gente tinha quebrado Vai colocar um bloco normal Você escolhe o bloco que você quer Que vai ficar do lado dessa redstone aqui, né? E aqui você vai colocar Uma... um repetidor, né? Todos os repetidores no nível 1, beleza? Então depois de ter feito isso O nosso sistema já está pronto, beleza? Então quando a gente pisar aqui Vai ficar... vai virar ativando Por que não está saindo fumacinha? Opa, pera aí Concluído Partículas todas É, não sei por que não está saindo a fumacinha Ah, é porque não tem a Bonnie Meal lá, no caso, né? Então vai ficar basicamente nesse sistema Quando a gente pisar aqui, né? Quando a gente... na verdade Quando a gente pisar O sinal de redstone vai ser cortado Ou seja Deixa eu colocar um item aqui É... o repetidor aqui vai funcionar Fazendo ativar E repetir o sinal de redstone Tanto para o pistão Quanto aqui para o dispenser, né? Então quando estiver desativado O sinal de redstone vai funcionar Fazendo com que o repetidor não funcione, né? Beleza? Então vai ficar basicamente assim Então para você colocar lá A planta, né? Ou no caso a semente Para poder fazer crescer Ou... Fazer a plantação Você vem e ar aqui No caso a terra, né? Só que Se você deixar a terra seca Arada Depois de um tempo Ela vai desaparecer Então você vai fazer o seguinte Vai pegar um bloco qualquer No caso eu vou pegar aqui Areia, né? Só para testar E um balde de água Você vai colocar areia aqui Nesses dois cantos aqui no caso Vai subir aqui Vai ficar basicamente desse jeito, né? E você vai colocar um bloco de água aqui Do lado De onde você pisar, né? Então isso vai fazer com que Meio que regue automaticamente Essa terra aqui, né? Você pode colocar de dois lados Você pode colocar aqui Ou pode abrir aqui também E fechar um bloco aqui E colocar aqui, beleza? Vai funcionar tanto faz Tanto aqui Quanto desse lado, beleza? Pode fazer desse outro aqui Desse outro aqui no caso Não vai dar Porque se você colocar água aqui Vai cair em cima dessa redstone, né? E vai destruir todos os circuitos, né? Então ficou basicamente assim Então você vem Coloca todas as... Deixa eu só limpar Meu inventário aqui rapidão Limpar aqui, né? Você vem Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Vou colocar as bunny mills Você vem Coloca as bunny mills aqui nos dispensers, né? Tá anoitecendo Deixa eu colocar de manhã Coloca aqui as bunny mills Vou pegar uma aqui E aqui Colocar aqui E basicamente Quando for ativar Quando você colocar a planta aqui no caso, né? Deixa eu pegar aqui uma Cadê, cadê? Semente aqui de semente Normal Quando você Colocar uma semente Os três vão ativar ao mesmo tempo Fazendo com que ela cresça automaticamente No mesmo momento, beleza? Então quando colocar a semente E pisar aqui Ela vai meio que fazer crescer, né? E vai fazer um sistema funcionar certinho, né? Vai fazer o trigo crescer E o pistão vai puxar pra baixo Fazendo com que o trigo desça E drop no sabão E é basicamente assim que funciona esse sistema, beleza? E a gente tem aqui um sistema que é opcional Você pode fazer um reservatório de bunny mill Que é basicamente o seguinte, né? Você vai pegar um funil E vai pegar um baú normal Normalmente não precisa fazer isso aqui Mas você que sabe Normalmente aqui não cabe muito a bunny mill, né? Então você pode fazer o seguinte Você pode colocar ou um funil em cima do Em cima do Do Ejetor, no caso, né? Ou aqui na lateral Você vai colocar Clicando shift aqui E você pode fazer um sistema de Reservatório, né? Você vem, coloca aqui E coloca os dois baús Aqui em cima do funil Então Você vem, coloca Vamos pôr uma bunny mill aqui E ela vai descer pelo funil Que vai descer pelo ejetor, né? Beleza? Então é um sistema que vai caber Fazer caber mais bunny mills aqui Pra o seu sistema ficar mais complexo Beleza? Às vezes, pessoal Causa um glitch aqui No sistema Então se caso não quiser funcionar Você vem aqui Quebra essa redstone aqui E aí você vem e coloca ela de novo, né? Então vai reiniciar o sistema Raramente acontece esse glitch Mas quando acontecer Você só vai lá Quebra aquela redstone E coloca de volta E outra coisa que eu fiz errado aqui É no nível um, pessoal Por isso que deu glitch É no nível um Não é no nível dois, beleza? Então basicamente Essa é a nossa máquina, né, pessoal? Como vocês podem notar É que ela é bem simples e compacta E ela é bem útil mesmo Se você ficar durante uns dois minutos Pegando item Você vai juntar bastante coisa mesmo E pra quem não viu O início do vídeo Pulou o vídeo, né? Pra quem não sabe Tem uma maneira bem fácil De você conseguir juntar Bastante bunny mills E vai estar na descrição aí Um link de um vídeo Que eu fiz De como fazer uma Mob spawner trap de esqueleto Que é bem útil mesmo, beleza? Pessoal Mas então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Peço por favor Que deixem um gostei aí Que me ajuda bastante, beleza? Se não é inscrito no canal Se quiser se inscrever aí Pra poder continuar Compreendendo essa minha série De tutoriais É só se inscrever aí E seja muito bem-vindo Ao meu canal Pra quem está com a convenção De assistir esse vídeo, né? E se você quiser deixar Algum comentário aí Eu agradeceria bastante, beleza? Então é isso, até mais E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí